Ensinou São Paulismo pra ela São Paulino, roxo Todos tem que ser São Paulino A senhora também tá brava com o Volpi? Não, pode O pessoal falou que não quer mais o Volpi não O Volpi quer o Jean-André no gol Se você soubesse como eu tô feliz aqui, você nem imagina Eu tô começando a suspeitar Tô começando a suspeitar que a senhora tá feliz Você não imagina a felicidade que eu tô Pra tá aqui no campo assistindo um lindo jogo São Paulo jogando bonito Fala só pra mim aqui Não, cara, isso é bem sério O São Paulo jogando bonito É, entendi, entendi A senhora tá feliz, né? Uma pena que ele levou um gol, né? Mas vai fazer o quê? Tem que ter paciência Entendi, entendi Tem que perder, não tem? Tem que perder, faz parte do jogo Eu capitei É isso mesmo que eu capitei Exatamente, você tá certinho É isso mesmo Que já anularam o gol do Palmeiras Se não, era dois Aí era triste Maravilha, ó Parabéns pra senhora, viu? Tudo de bom Pra vocês também Felicidades Ó, pra quem entendeu Então vai pra vocês Obrigado.